Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Romano Roberto Valicheschi, sou professor de Instituto Federal Goiano Campos de Porá. Inicialmente quero dar boas-vindas a vocês ao curso e nesse tópico nós vamos trabalhar com vocês adubação e fertilização. O que é importante dentro do sistema orgânico de produção? Primeiro nós temos que entender o ambiente, quais são os fatores envolvidos que fazem com que o ambiente seja o que? A gente tem a capacidade produtiva em equilíbrio com a natureza. Somente a gente vai conseguir isso se nós temos uma visão conjunta do lugar, conhecer as dependências, suas relações com o meio, suas especificidades, compreender as relações locais, para que esse sistema nosso produtivo esteja em equilíbrio com a capacidade produtiva dos recursos naturais existentes naquele local. Então assim, o sistema orgânico de produção ele busca esse equilíbrio que inicialmente existia, quando a gente vai em uma mata nativa, ela está em equilíbrio. Então o sistema orgânico acaba de certa forma buscando esse equilíbrio. Mas o que a gente tem que fazer para buscar esse equilíbrio? Uma das fases, se vocês forem ver, muito importante para a busca desse equilíbrio é o que? A adubação orgânica. Então nos sistemas orgânicos de produção nós buscamos muito, utilizamos muita adubação orgânica. E ela é o que? Complementada pela adubação mineral. Tanto a adubação mineral quanto a adubação orgânica vão ter o que? Uma das funções é o fornecimento de nutrientes para as plantas. macronutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, magnésio e micronutrientes. Além disso, a adubação orgânica tem outros efeitos benéficos para o sistema, como condicionadores do solo, retenção de água, redução de temperatura do solo, favorece o desenvolvimento de micro-organismos benéficos, agregação do solo, entre vários outros fatores. Por isso ela é tão importante dentro de um sistema de produção. Só que não tem algumas condições que às vezes ela não tem a condição suficiente de se fornecer todos os nutrientes para as plantas. Então aí entra a adubação mineral para fazer a complementação. Mas que produtos a gente pode estar utilizando, que fertilizantes minerais a gente pode estar utilizando dentro do sistema orgânico de produção? Quem rege isso é a instrução normativa 046 de 6 de outubro 2011 em seu anexo 5. Então assim nós vamos estar vendo na apostila 1, ao lerem, vocês vão solicitar que vocês acessem o link e dêem uma olhada nessa instrução normativa para saber que tipos de produto a gente pode estar utilizando e quais são os proibidos. Também na apostila 1 nós vamos estar vendo o que os tipos de fertilizantes orgânicos utilizados. Fertilizantes orgânicos simples, formados por apenas um único tipo de resíduo, seja ele de origem animal, como estercos, esterco de ave, esterco de suínos, esterco de bovinos, torta de mamona, resíduos vegetais como palhadas, torta de mamona, farelo de arroz, casca de milho. Fertilizantes orgânicos mistos, formados pela mistura de dois fertilizantes simples, fertilizantes orgânicos compostos, que obrigatoriamente vão ter que passar um processo químico, físico, físico-químico ou bioquímico, no caso a produção de compostos, biofertilizantes e fertilizantes orgânicos minerais, que são formados pela mistura dos fertilizantes orgânicos simples. Não passa por nenhum processo específico. Então todos esses tipos de fertilizantes orgânicos a gente vai estar vendo e vai estar utilizando na propriedade, nós vamos estar vendo a apostila quando vocês estiverem olhando a apostila. Além disso, na apostila 2, indo para a apostila 2, a gente vai estar abordando os tipos de resíduos orgânicos. Resíduos orgânicos de origem animal, que a gente pode estar utilizando, e resíduos orgânicos de origem vegetal. O que é importante a gente conhecer nesses resíduos? A composição deles. Uma característica muito importante é a sua relação carbono-nitrogênio. Essa composição é muito importante porque vai influenciar diretamente a qualidade do adubo produzido. Outro fator importante é o que? A sua composição, a disponibilidade de nutrientes. Conforme a sua composição química, ele vai ter o que? Diferente capacidade de disponibilidade de nutrientes. Então assim, conhecendo a composição química do adubo, eu consigo fazer o que? Saber lá na frente como aquele produto, aquele adubo fertilizante orgânico que eu estou produzindo, ele vai fornecer nutrientes para as plantas. Então esse é um assunto que nós vamos estar vendo. Na apostila 2, vai ter mais informações, a gente vai estar abordando isso na apostila 2. Além disso, outros fatores, o que a gente tem que considerar no momento de se fazer um adubo ou um fertilizante orgânico? Primeiro, o fator dele é a disponibilidade desse produto, priorizar o que já existe na propriedade rural ou na comunidade, a composição química do resíduo, como a gente já viu, e os recursos financeiros da propriedade. Saber o que realmente a gente pode estar produzindo sem estar se comprometendo financeiramente? Uma vez que a gente busca o que? A sustentabilidade, sustentabilidade financeira, sustentabilidade do ambiente, hein? Nesses sistemas produtivos. Na apostila 3, a gente vai estar vendo o que? Informação de como se produzir os tipos de biofertilizantes, os diferentes tipos de biofertilizantes. Sejam eles sólidos ou farelados, como os compostos orgânicos, que podem ser o que? 100% de resíduo vegetal, ou misto, formado pela mistura de resíduos vegetais e animais. Também tem os compostos orgânicos enriquecidos, que eu posso estar utilizando o que? Fertilizantes minerais, ou pó de rocha, os diferentes tipos de pó de rocha, para enriquecer ele nutricionalmente. Então, isso a gente vai estar vendo na apostila 3. O composto bocache, desde a fase de produção do fermento até a fase final dessa produção, isso aí a gente vai estar vendo na apostila 3. E é um... Por que que o bocache é tão importante? Porque ele é muito utilizado, né? Seja na agricultura orgânica, agroecológica, devido às suas qualidades, qualidades que proporcionam bom estado nutricional das plantas, equilíbrio nutricional das plantas, e sua, digamos assim, devido a esse equilíbrio, ele torna o que? As plantas mais resistentes ao ataque de pragas e doentes. Então, é muito utilizado mesmo, tá? Tipos de biofertilizantes líquidos, via fermentação anaeróbica e aeróbica, como fazer cada um, que tipo de biofertilizantes podem ser feitos, o que que a gente vai utilizar para a produção desses biofertilizantes? A base de estercos, a base de estercos enriquecidos, a base de estercos mais frutos, né? Então, tem alguns biofertilizantes que podem utilizar frutos, outros utilizando ervas nativas. Então, na apostila 3, a gente vai estar tratando da produção desses biofertilizantes, sejam eles sódios ou líquidos. Também a gente vai estar abordando a produção de supermagro, que é um fertilizante que está há muito tempo aí, né? Já foi descoberto há muito tempo e continua assim sendo utilizado. A produção de fosfito, outro biofertilizante importante no uso, seu uso nos cultivos agroecológicos. E finalizando também, na apostila 3, a gente vai abordar o quê? Um pouquinho de cada função, a função de cada ingrediente que a gente está utilizando, né? Por que utilizar o leite? Por que utilizar esterco fresco? Por que utilizar o melasso? Por que utilizar soro de leite na produção desses biofertilizantes? Então, a gente vai versar bastante sobre esses assuntos. Dentro de cada produção de biofertilizantes tem suas características, sua forma de aplicação, e uso, tá? Então, nesse caso, desejo bom estudo para vocês e caso vocês tenham dúvidas, a gente pode estar interagindo com vocês via o fórum que está no tópico. Bons estudos, obrigado pela atenção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.